No ano passado, o Brasil recebeu um número recorde de estrangeiros. Foram quase 6 milhões de turistas de várias partes do mundo, que juntos gastaram mais de 6 bilhões de dólares. De janeiro a julho deste ano, os visitantes estrangeiros já gastaram mais de 4 bilhões de dólares em suas viagens pelo Brasil. Só no ano passado, o Brasil recebeu quase 6 milhões de estrangeiros, que deixaram aqui 6 bilhões e 645 milhões de dólares. É o que revelou o estudo da demanda turística internacional da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Dos estrangeiros que visitam o Brasil, os argentinos se mantêm em primeiro lugar com quase 2 milhões de turistas, seguido pelos Estados Unidos com 586 mil turistas e a Alemanha com 258 mil visitantes. Já o Uruguai trouxe quase 254 mil visitantes. O maior número de turistas vem da América do Sul, seguidos da Europa e América do Norte. O estudo revelou ainda que a maioria dos estrangeiros vem ao Brasil a lazer motivados pelo sol e praia. E desses turistas, 85% declararam que sua viagem ao país superou as expectativas. E quase 96% afirmaram que pretendem voltar ao Brasil. Nos últimos 10 anos, quando a Embratur passou a cuidar exclusivamente da promoção turística do Brasil no exterior, a entrada de divisas no país cresceu 168%. E os investimentos do setor também passaram de 1 bilhão para 12 bilhões por ano. Só no ano passado, o turismo foi responsável pela geração de mais de 3 milhões de empregos diretos. Para que esses números continuem a crescer, o país precisa melhorar em algumas questões, como por exemplo, o valor das diárias nos hotéis brasileiros. Quando você abre para o consumidor a possibilidade de outros meios de hospedagem, casa de parentes, aluguel de apartamentos, enfim, você mostra, olha, vocês não estão sozinhos no mercado. Outros meios estão surgindo e o Ministério vai incentivá-los cada vez mais. Os destinos mais procurados pelos estrangeiros são Rio de Janeiro, Florianópolis e Foz do Iguaçu, no Paraná. Já para as viagens de negócios, a procura é maior por São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.